Por falar em carnaval, o bloco que vai estar nas ruas também da cidade é o da Vigilância Sanitária, viu gente? As equipes da Vigilância Sanitária de Três Lagoas vão estar atuando aí agora nesse período de carnaval porque é proibido aglomerações, gente, prevalece aquele decreto municipal que proíbe festas, aglomerações e a Vigilância Sanitária vai estar com um trabalho para evitar o aumento de casos de covid justamente por conta dessas aglomerações. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse trabalho da Vigilância Sanitária. Com a proibição, as pessoas não poderão aglomerar para realizar qualquer tipo de comemoração alusiva ao carnaval. O decreto proíbe as comemorações de 25 de fevereiro ao dia 6 de março. O coordenador da Vigilância Sanitária explica. Festas alusivas ao carnaval, onde fazem bailes que aglomeram as pessoas, que elas não usam máscaras, que elas fazem todo esse clube carnavalês que eles usam, toda essa alusão ao carnaval com máscara, fantasia. Então isso está proibido. Então nós vamos estar na rua, vamos estar pescando, pedimos para as pessoas que não façam. Essas pessoas, elas podem sofrer algumas penalidades. E o resto do comércio, ele pode trabalhar normalmente. Quem tem som ao vivo, continue com o seu som. Só não pode ter nada alusivo ao carnaval e que aglomere pessoas sem máscaras nos recintos. As pessoas que descumprirem serão penalizadas com pagamento de multas. Para casos de estabelecimentos, o local poderá ser interditado. A equipe da vigilância já destinou profissionais para este tipo de serviço. E se houver necessidade, a equipe irá acionar a Polícia Militar para auxílio em casos de encontrarem situações de descumprimento ao decreto. Desta vez vamos estar só nós na rua, mas precisando de apoio, nós ligaremos para a equipe da Polícia Militar, que sempre nos apoiou, que sempre trabalhou com a vigilância. Então nós vamos estar sozinhos fazendo um trabalho de orientação. Tem algum lugar que saiu da regra, que excedeu o limite, nós vamos estar ligando para a Polícia Militar para nos acompanhar, para tomarmos todas as providências necessárias para o encerramento daquele evento. As pessoas poderão ajudar com o envio de vídeos e fotos se encontrarem alguém em descumprimento ao decreto que proíbe qualquer tipo de comemoração alusiva ao carnaval. Este material poderá ser entregue na vigilância sanitária mesmo após o período de proibição do decreto. E os envolvidos poderão ser penalizados ainda assim. Por exemplo, teve alguma coisa que filmou que está fora desse contexto, ele vai e pode trazer o vídeo na vigilância sanitária, deixar conosco aqui mesmo, que ele vai ser multado posteriormente. Lembrando que o churrasquinho das casas, as reuniões familiares com amigos não está proibido. Está proibido as festas, principalmente com cobrança de ingresso, e que aglomeram muitas e muitas pessoas, e que essas pessoas não usam máscara e ficam dançando. Então essas festas estão proibidas. Neide concorda com o decreto e também é contra as festas de carnaval. Sou contra, porque tiver vai começar tudo de novo, o Covid, né? E agora a gente está no momento de cada um se cuidar, né? Agora a gente está na época do amor. Ela concorda também com a penalização para quem descumprir as ordens. Com certeza. Pelo menos vai... Tem que acabar essa doença primeiro, né? Para depois a gente divertir, viver, né? Luiz Pereira também é contra as festas e a favor das multas. Então é melhor você ficar em casa quieto com a família, né? Que você está ganhando saúde e ganhando saúde para os seus pais, para as suas mães, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para a família toda, fora o público lá fora. Porque ele foi avisado, ele foi de ateimoso. Ele não foi avisado? Se você vai falar para mim que eu não tenho que usar esse microfone, eu não vou usar, não é verdade? Deve ser sim, porque o pessoal é muito folgado.